A polícia prendeu um jovem suspeito de matar um professor de 56 anos em São Paulo. O rapaz foi preso quando o seguia para uma comemoração de Natal usando o carro da vítima. A polícia acredita em crime premeditado. Foram nove dias foragido até Wesley do Santos Ferreira ser preso na Zona Leste de São Paulo. Ele chegava para o almoço de Natal em família no carro da vítima que ele confessou ter matado no dia 16 de dezembro. Ele e o professor Antônio Carlos Durigon, de 56 anos, foram gravados pelas câmeras do prédio onde a vítima morava no Morumbi, na Zona Sul. Subiram juntos. Detalhe para o relógio do professor. O mesmo que o assassino, confesso, quatro horas depois, usava na saída. Ele ainda carregava uma caixa com outros pertences roubados do apartamento. Entre eles, um celular. Fugiu no carro de Antônio Carlos. No depoimento à polícia, o criminoso disse que conheceu a vítima através de um aplicativo de relacionamento que era a primeira vez que eles se encontravam pessoalmente. Ainda segundo o assassino, o professor teria prometido presentes e dinheiro e não cumpriu, o que teria desencadeado um desentendimento entre eles. Mas a história não convence os policiais que acreditam em crime premeditado. O intuito dele, aparentemente, já seria subtrair bens e valores da vítima. Premeditado? Já desde o início, sim. Nós já estamos investigando para ver se ele praticou outras condutas semelhantes e se existem outras vítimas. Antônio Carlos morreu asfixiado, sem possibilidade de reação, porque tinha uma deficiência nos braços. De maneira alguma ele conseguiria se defender. Qualquer pessoa, sem até uma criança, conseguiria imobilizá-lo, porque ele não tinha força nenhuma. Covardia, né? Uma covardia. Mesmo tendo a confissão de Wesley e as imagens do circuito de segurança, a polícia vai confrontar as digitais do acusado com várias encontradas no apartamento do professor. Serão ainda feitos exames de DNA em marcas deixadas em copos de vinho coletados no local. Para a família de Antônio Carlos, fica a lembrança de uma pessoa especial. E o alívio de saber que o assassino vai ver o sol do ano novo nascer quadrado. Ele tirou a vida de uma pessoa que era considerada por todos que o conheciam como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de uma bondade muito grande, entendeu?